Você demora quanto tempo a fazer cada peça? 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 Você demora quanto tempo a faz cada peça? Você demora quanto tempo a fazer cada peça? Obrigado. Quais anos é que trabalha nisto? Isto é o que? Isto desde os treze. Desde os treze anos? Já são muitos. Aplausos. Aplausos. Dizemos na zona à combinednes E os defectos romanos em casa. Lá de Kamara se elevou origem dos pendios Obrigado. Obrigado. Este é madeiro de quê? Salgueiro. Claro, claro, acho que aqui já juntam o rimondeiro. Agora é só lixar. Já está na fase terminal. Agora é só lixar. O que? O mocho. 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 Depois aqui faz os feitiços que a gente quer. Obrigado. Isto já é cancinha para os aperitivos. Muito bem. Poxa, como é que é? Bem trabalho. Maravilha. Está bem. Isto não mexe? Não estraga. Está bom, senhora. Muito bem. O que vai fazer agora? Agora o pestana. Outro tipo de palito. Isto é mais espalmado. Não sei a rapidez, como faz isso, não. Diz quem sabe, sabe? Estás lá para ver. Acho que depois me vim e feram, outra vez. Não sei o que disse. Era preciso de um sol da casa maior. Isso é muita prática, não é, também? Não gastávamos o sol que não era capaz de fazer. Poxa. Estou no trabalho, é. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pensa lá. Não deixe-te à pessoa que eu estou a ver. Bom, isto aqui que eu tenho a sonha, é só fazer o contrário. Pim, mas já está aqui. Estão na mesma faixa de cabeça. Sim, sim. Ah, aquele folhinho é que está ali. Este é barbudo. Chama-se pestana. Ah, é pestana. É aqueles que estão ali da coisa interessante. Sim, sim. Este estraga-se mais do que os outros. O outro aguentou. Muito bom. É isso. É fiel. É fiel. Pois é assim. Tchau. Tchau, tchau.